Boa noite a todos, quero agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer ao nosso Mestre amado Jesus por proporcionarmos momentos de reflexão como estes e pedir também aos nossos amigos, mentores e amores espirituais que sempre andam conosco, que eles possam estar presentes, nos intuindo, nos cuidando e também cuidando dessa falange imensa de irmãos desencarnados que se encontram nessa casa, porque o tema é levado a todos e a gente está com um trabalho sobre as considerações sobre a tristeza, o livro Atitudes Renovadas de Valdo Franco e Joana de Angeles, esse livro me parece que é de 1989 e ele traz temas muito atuais em relação às obras da Joana, obras psicológicas, são obras lúcidas que fazem parte do cotidiano das nossas mentes, porque eu me considero um amante do dicionário, gosto muito de pesquisar o significado das palavras, mas quando chega no Espiritismo, muitas palavras mudam, porque na visão espírita as palavras são mais profundas, os temas são mais profundos e a profundidade do tema ultrapassa essa linha existencial que a gente tem aqui simplesmente, porque a gente está vendo o por vir e baseado também numa estrutura de vidas passadas que todos nós carregamos. Os sentimentos humanos se expressam em flutuações que determinam o equilíbrio, a saúde mental, a saúde emocional e os estados patológicos. Ante a temerária depressão criou-se o conceito de que a tristeza, a melancolia ou a antiga assédia ou assídia são todas a mesma expressão do sentimento. Então tudo era englobado no mesmo sentimento, a melancolia, a assídia, a assédia, a tristeza, mas há divergências entre esses sentimentos. A assédia é o enfraquecimento da vontade, a inércia, a preguiça, a prostração e apatia. Ali mostra a figurinha do rapaz. A melancolia é um estado de saudade de algo conhecido e perdido ou desconhecido e não experimentado que se prolonga, que se prolongando pode transformar-se em depressão. Alírio Serqueira Filho, no livro que ele fala sobre as aflições, como curar a cura espiritual da depressão, ele fala sobre a questão da depressão. Nós temos um mecanismo mental em que nos permite estarmos em momentos tristes, momentos felizes, mas quando passa de mais ou menos 15 dias nesse estado, já pode gerar uma coisa mais profunda, como uma síndrome. Então, é na hora da pessoa encaminhar-se a um psicólogo. E é normal, porque a gente tem uma cultura antiga que falava que o psicólogo, ele, ah não, mas eu não estou maluco, eu não vou no psicólogo não, porque lá é lugar de gente que está com problema mental. Não, o psicólogo ele estuda para fazer a nossa estruturação mental. E muitas vezes nós temos assuntos que a gente não quer falar em casa, não quer falar com um parente, não quer falar com um vizinho, às vezes com uma pessoa que a gente não conhece, mas essa pessoa também não vai nos fornecer o mecanismo para a gente cuidar, para a gente se estruturar mentalmente. Enquanto a tristeza convida a viagem interior, propondo avaliação de comportamento e consideração de valores aceitos, a melancolia normalmente é resultado de algum ser querido. no início natural que ocorra, no entanto, em se prolongando por algumas semanas, converte-se em transtorno depressivo que necessita de competente tratamento. das pessoas por aí a gente vê assim agora. Isso independente de situação financeira, independente da profissão, do que se faça. Às vezes a pessoa está estudando psicologia e está numa situação dessa. Mas espera aí, mas essa pessoa está estudando psicologia e está com um problema, mas por quê? Aí a gente vai a uma reflexão. Quando a gente gosta da psicologia, quando nós temos atração por algo, é porque aquilo também nos serve. Então, em primeiro lugar, eu preciso estruturar a mim. Então as pessoas pensam assim, não, mas eu vou estudar psicologia porque eu quero cuidar dos outros. Não, você vai ter que fazer a sua monografia, você vai ter que fazer o seu estudo, você vai ter que se interiorizar naquilo que você vai estudar. Então tem que servir para você. Assim, se não servir para você, como pode servir para alguém? Geralmente, na casa espírita, a pessoa fala assim, poxa, essa palestra da Buna, fulano tinha que estar aqui. Não, não, fulano tinha que estar aqui, quem tinha que iria a gente. Geralmente, nós estamos aqui. Porque senão a gente vai levar isso para o terceiro e não vai resolver. No entanto, só tem nós aqui agora. O que é a tristeza? Não é o inverso da alegria, mas a sua ausência momentânea. Eu até achei interessante ele estudar esse assunto também. Já tinha estudado em outras épocas, mas quando você vai preparar um estudo, você faz um apanhado mais a miúde. É um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas. pausa para a compreensão da existência. Eu quero me livrar da tristeza. Eu quero acabar, eu só quero viver só feliz. É complicado viver assim. João Leandres fala que nós não podemos eliminar o ego. O ego somos nós. Mas podemos lutar contra o egoísmo. Porque o sufixo ismo significa cultuar. Então, quando você está em egoísmo, você está cultuando o ego. Assim como a pessoa que tem o pessimista, ele cultua o péssimo. Uma questão de cultuar, de prestar atenção naquilo. E o otimista? Ele cultua o ótimo. Então, hoje, quando a gente sair daqui, a gente vai ter que ter muito cuidado quando a gente dizer assim, poxa, eu sou muito pessimista. A gente é pessimista, não é ser realista. O pessimista, ele cultua o péssimo. O péssimo, para ele, está no motor de busca do Google dele. Tudo vai levar para o péssimo. Poxa, eu fui lá naquela casa hoje, porque a casa não estava boa. Poxa, eu fui lá no estudo tal, porque o estudo é péssimo. Poxa, as pessoas que frequentam, aqui não, mas lá na fraternidade, as pessoas lá são péssimas. Então, eu estou cultuando o péssimo. Eu tenho que prestar atenção nisso. E, na verdade, eu tenho que prestar atenção, nós temos que prestar atenção naquilo que a gente não gosta. Porque aquilo que a gente não gosta é verdadeiramente o fruto daquilo que precisamos experimentar. Mas, na frente, eu vou falar sobre a pessoa, eu não gosto de hospital. Eu não gosto de cemitério. Eu não vou lá. O meu amigo, eu gostava tanto dele, mas eu não vou lá ver ele. Olha, eu não quero nem saber. Me perdoem. A gente respeita a opinião de cada um. Mas, é bom estruturarmos as nossas mentes, porque são estados de prevenção. Todo mundo aqui conhece simulação de incêndio. O prédio não está pegando fogo, mas todo mundo vai descer as escadas devagarinho, os alarmes vão tocar e vão fazer de conta que o prédio está pegando fogo. Para evitar que, na hora que ele pegar fogo, todo mundo saia correndo, pisoteando o outro e até matando o outro. Não é isso? Provocando acidente, desesperado, gritando, seguindo para a direção errada. Então, muitas vezes, fala assim, mas eu não quero pensar na morte. Mas, pensar na morte não significa que você vai morrer. Significa apenas que você está em estado de reflexão sobre aquilo. Porque é um encontro aqui que eu acredito que todos vão passar. Então, pensar na morte, eu vim agora de um processo de tratamento de hepatite C, então, eu me vi na possibilidade de desencarnar. Então, fica muito esquisito para um espírito dizer, Poxa, mas eu não quero nem pensar nisso. Então, a gente está na doutrina errada. Porque a gente não quer nem simular. É o bombeiro que tem medo de fogo. Não é isso? Conversa com o espírito, ouve o espírito falar, mas tem medo de espírito. Mas não quer ser um espírito, mas já é um espírito. A sociedade contemporânea estabeleceu que a alegria deve ser um estado constante de todos os indivíduos. Significando êxito, realização, triunfo, conquista de posição relevante. Em consequência, há um estereótipo. É uma chapa clichê que se debate em conflitos e dores não exteriorizados. Interessante que o estereótipo é uma chapa, estereotipia, utilizada na tipografia. É aquela coisa pronta. O estereótipo é o seguinte, eu sou desse jeito, quem gostar de mim tem que me aceitar como eu sou. Pô, deve ser horrível viver com uma pessoa assim. Ó, mas eu não saio de casa domingo depois de tal hora. Eu só, no sábado eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Poxa, mas olha, aconteceu um problema, a gente vai ter que fazer um mutirão. Lá no fraternidade, lá no fonte de luz. Não, não, mas essa hora pra mim não dá não. É a hora que eu não faço mais nada. A gente criou um estereótipo até dentro de casa, no nosso comportamento, o lugar da mesa que se senta. É até respeitável as pessoas terem hábitos, mas admitir que eles podem ser mudados. Não é? Só de você admitir, você não precisa mudar, mas se você admitir que pode mudar, já é um bom caminho. Deixa eu voltar aqui, que eu não sei se... Ah, foi. Como desmantês alegres em todos os tempos? Que beleza, né? Olha lá. A menina intensificou o riso. A alegria permanente pode ser uma patologia. Patologia. Patos, sofrimento, doença, elogia, ciência e estudo. É a ciência e o estudo do sofrimento. Quer dizer, a pessoa que quer ficar alegre permanentemente, ele estaria tendo um estado de doença. assim como uma alienação da realidade. A alegria benéfica requer seriedade, esforço e trabalho na forma edificante. Então, às vezes, a pessoa, ela é uma pessoa alegre, mas ela não precisa estar dando gargalhada o tempo inteiro. Tem pessoas, não, é porque eu tenho que curtir lá a festa, eu tenho que sair para a noite, né? A gente vê muito isso agora nas redes sociais, né? A pessoa tem que sair, não, eu tenho que me divertir. É bacana. Não há nada de errado nisso. Mas não pode ser um estereótipo. Você não pode engessar essa ideia e achar que só vai ser feliz se passar a noite acordada. Já é outro estereótipo que a gente precisa desmontar, né? A garotada fica doida quando ouve isso, né? A alegria benéfica... Ah, não, já foi. Então, é normal a tristeza? Aí já tem um indivíduo ali que eu acho que ele... Ele não está na cadeirinha de pensamento, não. A cadeirinha está do lado, né? Deve ter sido alguma coisa errada que ele fez. Sim, por vezes, benéfica. Porque traz revisão de análises diante de situações que necessitam ser consideradas. Quantas vezes a gente fica... Quando a gente fica triste, a gente pensa na vida, né? O cara saiu, passou duas horas, foi atropelado. Aí está lá numa UTI, em estado grave, vai ser operado nesse momento. Aí a gente... Puxa, a vida não vale nada, né? Você já começa a entrar em estado de realidade. Não que a vida não vale nada, mas que a gente já começa a mudar, a gente já começa a sair do nosso posicionamento. Não é? Isso mexe com a cabeça da gente, faz a gente se renovar. Quais os cuidados que devemos ter com a alegria? A frivolidade, que se ocupa do que é desnecessário, quase sempre traz alegria leviana e responsável, porque desvia a pessoa das responsabilidades, flutuando entre os deveres e os prazeres. Até porque o próprio organismo, a cada momento, passa por alterações que modificam o humor, convidam ao silêncio, à reflexão, ao refazimento das atitudes. Como é bom a gente silenciar um pouco, né? Tem pessoas, às vezes, que a gente chega em casa, né? Eu mesmo tinha esse hábito. Chegava em casa e ligava o som. Aí o problema não é ligar o som, é o que se vai ouvir. Tem que botar uma música alta, né? Mas, às vezes, a gente, o tempo vai passando e a gente precisa silenciar. Mas, às vezes, também não é só o silêncio do barulho, é silenciar por dentro, é tentar parar, né? É entrar no quarto branco nosso. A gente tem um quartinho dentro da gente, a gente senta no canto. Inclusive, a gente que gosta de estudar, né? É muito legal você separar um cômodo da casa, você pode se recolher, né? Uma mesinha. Só ajuda aberta. Ah, mas eu gosto de estudar na sala. Pô, mas na sala passa o garoto brincando, né? Tem um barulho, alguém bate na porta. É um trânsito de pessoas. Pô, mas eu não consigo ler, não consigo, porque não desenvolveu o hábito de se recolher, né? Aí, agora, no livro dos Espíritos. O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Bom, aí fica até difícil, né? Dizer se ela está feliz, se ela está, né? De repente, ela está no estado ilegal, né? A gente bota só para ilustrar, para chamar atenção. Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. No mundo de provas e expiações, Jesus falou, não vim para trazer a paz, vim para trazer a espada. Por que trazer a espada? Era uma guerra? Não. Ele veio trazer palavras que iriam mexer com as pessoas. Palavras de confronto. Quando se fala em confronto, se lembra de quê? De guerra. Quando se fala de guerra, se lembra de armas. Mas Jesus, ele trouxe o quê? Ele trouxe a mensagem da modificação. Ele veio ajudar a gente tirar essa capa, essa capa velha que a gente carrega às vezes. Tem coisas que a gente pensa que a gente não sabe nem a origem. O Haroldo Duda falou que uma vez, ele falou assim, gente, se a gente der uma bobeira aqui, aparece alguém com um elefante, adorando um elefante. Se a gente, se perder um pouquinho, aparece um bezerro de ouro. Por quê? Porque nós guardamos essas, né? E o Espiritismo veio para desmistificar isso, retirar esses dogmas da nossa vida. Então, a gente fala sobre a casa dos sonhos. Estava construindo a casa lá, a minha esposa, né? Ela falou assim, poxa, aqui vai ser a casa dos sonhos. Uma hora eu fiquei quieto, já tem alguns anos, já tem uns dez anos já. Aí, depois, ela começou a falar a casa dos sonhos, mas começou, aí falou uma vez, falou outra, falou outra. Falou outra. Falei, filha, me desculpa, mas a casa dos sonhos, ela não existe. Ela ficou meia, não, filha, não é para você ficar triste, não. Não, não é para isso. É para a gente entender que tudo que a gente faz de bom, a vida é cíclica, né? Assim como, por exemplo, quando a gente passa na faculdade, né? Meu filho fez faculdade agora, fez engenharia civil. Aí, tem aquela festa, né? Aí, as pessoas falam assim, poxa, agora se formou, né? Aí, tira aquela foto com os amigos, né? Mó felicidade. Mas, eu já vinha falando para ele, filho, olha só, quando você terminar a faculdade, vai começar um outro ciclo. Vai ser legal você terminar a faculdade. Porque é aí que muitos jovens se decepcionam e entram em depressão, tá? Então, a prevenção é muito legal nesse momento. É a gente entender que não existe a felicidade eterna. Existe uma felicidade que a gente busca, um estado de gratidão que a gente carrega. Então, a questão não é você falar para desagradar, é para o outro se acostumar, né? Você se acostuma com a ideia. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra, quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Olha que legal. Olha que legal. O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a existência num plano grosseiro. Quando fala em lei de Deus, a gente imagina um livro, né? Escrito um monte de coisa, né? É ter uma forma bem simples de pensar na lei de Deus. É só a gente imaginar um rio. A lei de Deus está nas leis da natureza, está nas leis da gravidade, está nas leis de ação e reação. Se você jogar uma bolinha na parede, ela vai voltar. A lei de Deus é uma coisa tão simples, entendeu? Então, a gente pensa que a lei de Deus é algo escrito, é algo que você vai pegar um livro, vou estudar agora a lei de Deus. Não, a lei de Deus é muito fácil. Se você colocar um bambu dentro do rio, o rio vai contornar, vai criar um revolto. Quando você deixa as coisas seguirem o percurso natural, como diz aqui, você pode poupar-se de muitos males. Quer ver uma coisa interessante? A gente vai ter um parente, por exemplo, enfermo, e a gente fica fazendo orações para ele se recuperar. A gente faz uma intercessão e, de uma forma desesperada, a gente às vezes tenta resolver o problema. Fulano, não pode acontecer isso, porque essa cirurgia tem que dar certo. Mas a cirurgia deu ruim, deu problema. E a coisa começa a se complicar. Aí a pessoa chega lá nos 46 do segundo tempo e fala assim, bom, eu entrego nas mãos de Deus. Eu acho tão interessante quando se pensa assim, porque será que não estava? Será que Deus não estava regendo essa orquestra desde o início? Desde o nosso início? Então, a gente pensa, às vezes, que Deus só vai assumir quando a gente pedir. Agora eu entrego. Aqui, ó. A Deus resolve aí que eu não consegui fazer. Eu tentei ser você, mas eu não consegui. De uma forma alegórica, que Deus não é uma pessoa, né? Deus é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Então, a gente sabe muito bem que quando a gente tenta impedir que as leis fluam, a gente sofre. Não é isso? Então, o processo de aceitação das próprias dores, do caminhar, porque Deus cuida de todos. Muitas vezes, em reunião mediúnica, lá nas casas espíritas, bom, eu vou especificar a fraternidade, né? Ele fala, nossa, mas hoje eu tenho que estar em reunião porque tem um monte de espírito que estão precisando, tem que ser socorrido. Ele só vai ser socorrido se eu estiver lá. A espiritualidade toma conta. Nós estamos lá para fazer a intercessão. Se eu não estiver lá, outro vai estar. O mundo caminha. Isso é um processo de libertação que nós precisamos fazer. Libertação não é abandono. Libertação é permitir que você faça no momento que é para ser feito. E aceite quando você não pode fazer, né? Eu fiz tratamento espiritual, da hepatite lá mesmo. E lá tem a sala do fluo de terapia e eu fazia parte da coordenação. E eu fiquei seis meses na maca. Fazendo tratamento. Eu chegava lá não bem. Para falar a verdade, eu chegava bem mal. E eu não conseguia. Eu falei, poxa, uma vez eu deitado lá. Porque, na verdade, a fluoterapia não existe uma cura. A cura, ela está dentro de nós. Então, ali é um momento de reflexão, de entrega, né? E permitir que os irmãos, os médiums, eles intercedam pelas energias ectoplasmáticas para eles poderem nos ajudar no âmbito físico, né? E a espiritualidade no âmbito espiritual. Então, há uma necessidade de uma força conjunta. E eu, deitado, fiquei pensando, poxa, estou sentindo falta de fazer esse trabalho. Aí, uma voz falou assim, amor, você tem que cuidar de você. Você quer cuidar só dos outros? Que hora que você vai cuidar de você? Você tem que aprender a cuidar de você também. Aí, eu abri os olhos rápido, que eu pensei que alguém estava falando aquilo comigo. Quando eu olhei, estava todo mundo sentado, assim, eu estava sozinho. Eu fiquei quieto, fiquei até com vergonha de falar depois o que aconteceu. Mas, foi um puxão de olho. Ele é bacana. E a gente precisa, né? Será que realmente existe uma vida além dessa? Vocês sabem que, às vezes, eu fico pensando nisso? E se tudo isso aqui não for verdade? Acho que ninguém aqui pensa isso, só eu que penso, tá? O único que pensa isso aqui sou eu. Será que isso é verdade? É verdade. Aí, vem uma resposta interessante. Acreditando ou não, eu sou morrível, né? Eu sou desencarnável. Então, acreditando ou não, eu estaria em algum lugar. A única coisa que eu tenho certeza que vai estar comigo é tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto. Os meus pensamentos, as minhas vibrações, tudo o que tiver dentro de mim, eu vou levar. Agora, onde vai ser, quando vai ser, qual se vai ser nosso lá, se vai ser o umbra lá, a gente não sabe. Mas, vai ser em algum lugar. Então, o que a gente faz? Tenta preparar a mala, não colocar muita bagulhada, que a mala fica pesada. Bota uma mala mais levinha, mesmo assim, a gente sai com ela pesada, não é o quê? Mas, a gente tenta se livrar de algumas coisas, de alguns estereótipos. A gente fala assim, poxa, mas quando eu morrer eu não vou levar nada. Não, não, a questão não é essa. Isso a gente já sabe que não vai levar. Mas, vai levar aqui dentro. Tem gente que leva a casa, leva o carro, leva um monte de coisa, senha de banco. Entendeu? Porque é uma coisa interessante, acho que vai ser complicado o pessoal aceitar isso. Pegar a senha do celular, passa para a família inteira, que a minha senha do celular é essa aqui. Pode acessar. Eu disse que esse celular é em casa, filho, estou precisando acessar um negócio aí, dá uma olhada aí. E tem um, eu mandei um, manda, manda aqui para a tua mãe, que ela estava do meu lado. Ele foi lá, pegou a senha do celular. Ah, pai, está aqui, está no grupo tal, aqui do lado. Ela botou. Mas, eu não posso fazer isso, não. E aí os meus segredos? E a minha caixinha? Pô, é legal. É legal ter segredos? É. Mas, eu já vi em velórios, a esposa do cara com o celular do cara na mão. Porque o cara guardava tudo no celular. Claro que a gente guarda, tem uma senha. E ela, Caetano, você conhece alguém que desbloqueia o celular? Eu falei, não, não conheço não. É uma situação bem complicada. Por quê? Porque se a pessoa botou uma senha inacessível, e que nem um familiar, nem a pessoa que dorme do lado, nem um filho, nem um neto, nem ninguém pode saber. Poxa, então você está criando um problema. Porque uma hora alguém vai ter que abrir aquele negócio. Aí o cara está lá desencarnado, a mulher está lá desencarnada. Meu Deus do céu, vai ver isso aí. Pode ver até umas contazinhas, na Casa Bahia, umas fotos lá de cabelo, que a mulher foi... Mas, evitar muitas coisas, não é? Não é isso? Tem que ter que cuidar para não sair da sombra. Quando é que percebemos a tristeza? Quando há algo que não conseguimos realizar. Aqui está a saída e ele não quer utilizar a saída. Aí fica triste. Mas é preciso entender que isso poderá contribuir para refazer experiências e melhorias com novos padrões emocionais. É aquele lance da pessoa querer brincar de ser Deus. Ele tenta realizar alguma coisa, ele quer dominar. A depressão se dá por um estado de revolta. Eu fico revoltado porque eu não consigo mudar o que eu já fiz. Que é brincar de ser Deus. Não deixa as leis de Deus fluírem. Aí fica frustrado. Fica revoltado. Se deprime. Fica triste. Quer se matar. Está no setembro amarelo. Quer se matar por quê? Porque a tristeza faz evoluir. Quer dizer, o mecanismo que a gente tem para evolução e a pessoa está usando aquilo como um mal, um problema. Uma coisa que não deveria existir. Não é isso? Quer dizer, é o mau uso das ferramentas que Deus coloca na nossa frente. Porque, querendo ou não, tudo que a gente tem aqui faz parte da obra de Deus. Né? Como ser feliz se a tristeza nos permeia o coração? A felicidade se expressa no conjunto tristeza-alegria como uma ponte que une distâncias aparentemente opostas. nem muita coisa, nem muito outra. Como estava lá no oráculo de Delfos, né? Na segunda porta, estava lá escrito nada em excesso. Nem excesso de alegria e nem excesso de tristeza. Né? Não são poucos os que possuem os preciosos recursos econômicos, os triunfos sociais e políticos, religiosos e artísticos que experimentam solidão e vazio existencial que tem origem em reencarnações anteriores. Tem umas medalhas aqui, umas comendas, dinheiro e saúde, ascensão de vida. Não possuindo estrutura moral segura, fogem para os alcoólicos, as drogas aditivas, o sexo apressado, mantendo o riso e a falsa alegria, parecendo realizado para logo tombar em estados dolorosos de melancolia e depressão. Aí tem mais foto ali, olha lá, remédio, falsa alegria, cigarro, drogas, aí quer que o vizinho arruma lá uma receita para pegar aquele remédio tarja preta, porque ele é controlado, mas o médico se recusa, ele só quer dar a receita se você for lá para criar justamente uma dificuldade, mas você já tem um cara conhecido, você liga para ele e já passa lá e te entrega e você fica dependente daquilo. Eu não passo sem o Rivotril, eu não consigo viver sem aquilo. Então, às vezes, tem que estruturar, pensar um pouco, sobre o assunto, procurar uma pessoa que possa nos ajudar a sair dele, porque ele, na hora, ele é um mecanismo imediato para resolver um problema. Resolveu? Já desligou os sensores? os sensores vão voltar, tanto que tem que aumentar a dosagem do remédio, porque os neuropeptídeos, eles interligam novamente, eles se regeneram o tempo inteiro. Na cultura grega, a melancolia era considerada como uma punição dos deuses ou como condição necessária para receber-lhes a inspiração. Eles se recolhiam, né? Aristóteles, por exemplo, narra que Sócrates e Platão periodicamente experimentavam, sendo, então, por eles inspirados. Na verdade, eles estavam trabalhando os seus processos de tristeza, porque a tristeza faz pensar. Você não pode mergulhar na tristeza, você usa ela para pensar, cria o mecanismo de aprendizado e depois sai. Bem-aventurados os que sofrem porque serão consolados. Jesus disse isso quatrocentos anos depois. Quando o espírito que tem sede de paz e plenitude descobre que está engessado nos compromissos sociais e no relógio que lhe comanda todos os momentos, obrigado a comportar-se de maneira padronizada, livre, mas escravo das imposições dos multiplicadores de opinião da mídia mercantilizada, a pessoa entrou no ciclo, no ciclo vicioso e fica refém daquilo, mais interessado nos mecanismos do consumo do que na criatura em si mesma, isso é a mídia mercantilizada, desperta nessa ilusão que se permitiu e experimenta a tristeza pelo tempo mal conduzido. A gente tem uma situação recente com aquele rapaz da, aquele youtuber, né, o Anderson Sol Nunes, ele entrou em depressão, esposa, casa boa, comprou até uma aeronave, carros, entrou em depressão, aí a gente pensa assim, nossa, mas o cara tem tudo, acho que ele está maluco, acho que ele ficou doido, não, olha lá, ele desperta dessa ilusão que se permitiu e experimenta a tristeza pelo tempo mal conduzido, pô, mal conduzido, mas ele comprou um casarão, ele comprou uma aeronave, comprou, mas o que que ele fez pelas pessoas? Qual o fim útil? O que que, será que ele está fazendo mais algo por alguém? está fazendo só por si mesmo, ah, mas ele alega as pessoas, porque ele faz uns canais bacanas, faz as pessoas sorrirem, tudo bem, mas ele faz isso por profissionalismo, mas na hora dele compartilhar gratuitamente, porque ele só, para ele dar um passo e ir para um show ele tem que ganhar X, e como faz falta a gente trabalhar de graça? porque o trabalho voluntário, né, é interessante, porque eles nos mostram uma vulnerabilidade que nós não conhecemos, porque até para ajudar, a gente tem que saber, saber ajudar, e quanto mais atividades a pessoa desenvolver dentro da casa espírita, quanto mais atividades, menos ela sente falta se ela for remanejada de uma para a outra e se uma acabar, eu comecei um estudo lá na fraternidade, um estudo, eu tinha três pessoas, tinha cinco, depois fui para dez, depois fui para dois, depois fui fazer o estudo sozinho, aí parei, mas eu tenho outra coisa para fazer, agora se eu fizer só aquilo ali, aí eu vou ficar triste, mas poxa, ninguém vem aqui, está vendo, o povo não quer nada, é por isso que as casas espíritas estão assim, com pouca gente, é porque tem alguma coisa errada, aí quer ficar discutindo isso, em conselhos espíritas, no reunir, quer discutir, a nossa amiga passa um sufoco danado, coordenadora do... A preocupação que toma conta da sociedade contemporânea em parecer, é parecer, não é aparecer, não, é tão grande que se estabeleceram padrões para a beleza, comportamento, alimentação, as posturas do triunfo e a conquista dos minutos de holofótese. Existe uma... alguns montadores, pessoas que trabalham com manipulação de vídeo, que eles tiram a foto da pessoa e trocam o fundo para colocar a pessoa num lugar paradisíaco, num lugar bacana, e a pessoa tira a foto com aquele casaco, um calor desse aqui, bota aquele casaco gordo assim, aí bota umas montanhas nos Alpes, aí pá, aí tira. Tem gente que não sai de casa, não passa um dia sem mandar pelo menos umas 20, 30 fotos para a rede social, dizendo o que ela fez, aí tomou um tombo, aí tira a foto da boca, toda puxada, aí caiu, aí bateu com o carro, aí, quer dizer, a foto do carro não é para a seguradora ver o defeito, não, é para mostrar para a rede social que bateu com o carro, entendeu? Então, criou-se uma obrigação de contar a própria vida para as pessoas, quer dizer, a rede social não é para isso, aquilo ali é para você mostrar o seu rosto, só o que você gosta de fazer e tal, mas de uma forma bem tranquila, as pessoas estão contando a vida dela para os outros, né? E os chamados aproveitadores, né? Quando querem invadir residências e tal, a gente fica de olho, estou em Friburgo, opa, Friburgo? Voltarei tal dia, que beleza, tenho até tal dia para me lá agir, é, gente, tem acontecido isso, e às vezes o cara é cuidadoso, mas o netinho dele foi lá, fotografou, eu e o vovô vou passear, só vamos voltar semana que vem, ele nem se deu conta que o neto fez aquilo, é? Aí, só Jesus, né? E eu repeti a foto do menino de novo, deixa esse cara para lá, mas acho que já melhorou, já, já fez um, né? Ele tem uma assistência, né? De, 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 de empresarial e tudo, então deve ter encaminhado ele, né? A tristeza seria, mas aí tem que entrar na rodiga de novo, tá? Porque eles vão cuidar dele também para ele dar o retorno, coitado. A tristeza seria, então, um cultivo necessário? não, ela não é necessária para o discernimento a cada instante em toda a parte, isso por ser um fenômeno psicológico transitório, deve ceder lugar à reflexão, ao despertamento e à valorização dos tesouros morais, culturais e espirituais. Você não tem também que pegar e viver em estado de tristeza, né? Você tem que cultivar a tristeza? Não, você tem que trabalhar a que surgir, né? Ah, eu vou ter que, eu tenho que dar um jeito de ficar triste, então, porque eu só vou evoluir, eu tenho que dar um jeito de resolver e ser assim, não, aí não é, não é por aí, não, né? A tristeza sem lamentação, sem queixa, sem ressentimento, é psicoterapêutica, apenas para a conquista real do equilíbrio, com discernimento do que é lícito a ser e a ser conquistado. Jesus também passou por isso? Interessante, né? Muitas vezes, Jesus chorou de tristeza, contemplando a loucura humana, o seu desequilíbrio, o desinteresse pelo verdadeiro e a ambição pelo mentiroso. Olha, aquele tempo era bem complicado, gente. Nossa, os judeus tinham cada hábito terrível, né? E hoje também não está diferente, não. Sorriu também, quando choraram aqueles que o foram ver no sepulcro, então, ressuscitado, como houvera antes, muitas vezes chorando. Mergulhou em tristezas, em muitas ocasiões, e quando buscou o deserto para meditar, quando incompreendido pelos exploradores do povo, quando encontrou o templo transformado em mercado de interesses inferiores, quando no horto das oliveiras. perguntaram no estudo uma vez, Jesus sentiu raiva? Não, só quando ele chicoteou que eles ficaram lá, né? Porque ele, porque a gente tem despejos, né? Substanciais no corpo o tempo inteiro. Então, é normal que a gente tenha reações. Nós temos reação com o clima, nós temos reações químicas no nosso corpo, de acordo com alguns alimentos, com alguns estados mentais, influenciações espirituais. Então, por isso que é difícil a gente estabelecer um momento, falar, eu vou ser sempre desse jeito. Né? É complicado. A tristeza ali era familiar, embora eles houvessem trazido as boas novas de alegrias para a humanidade. É porque ele já tinha também a visão de saber mais ou menos a situação que estava e o que ele teria que passar, né? Então, a gente, se a gente souber que a gente vai se machucar daqui a cinco minutos, ficar apavorado, imagina ele, né? Sabendo de muito mais, né? Como lidar com a tristeza? Aceitá-la. Engraçado, né? Parece uma coisa assim, né? Para aceitar, então você vai ser uma pessoa que vai viver triste. Não. Você tem que seguir as leis de Deus. Tem que aceitar. Não cultivar e nem fugir dela. retirar o melhor resultado da oportunidade que a reflexão te proporcione. Aqui tem um, né? Aquela coisa que a pessoa detesta, né? Que é hospital e cemitério, velório, né? Que as pessoas têm pavor, mas eu acho que é construtivo, tá? Eu não sou a favor também de fazer aquele lance que mata que você dá uma injeção para o animal morrer. Eu tive uma uma labradora lá em casa, a Nala, e ela durou 11 anos. Ela ficou doente, aí falou, você pode também sacrificar ela e tal, se você quiser, você traz ela aqui. Aí eu levei ela para casa, eu falei, não. Ah, mas ela fica sofrendo. Não, filho, olha só, a gente precisa aprender com isso. O que eu fiz? Arrumei um lugarzinho para ela, ela ficou, cuidou dela, durou uns 15 dias. Aí fazia um, botava uma coisinha mais gostosa, ela comia, aí tinha dia que ela estava melhorzinha, tinha dia que ela ficava caidinha. Então, é edificante a gente acompanhar as pessoas, né? Sobretudo os mais velhos, os pais, a gente observar, ah, mas eu não, poxa, mas eu gostava tanto do meu pai quando ele estava são. Ah, agora ele ficou chato, ficou repetindo as palavras, esquece as coisas. Não é engraçado? Será que a gente não vai passar por isso, não? Se a gente durar pelo menos a idade deles? Então, é necessário que a gente também entenda esses momentos. Né? A grande pergunta que o Rossandro Clínger fala é o seguinte, será que estamos criando nossos filhos para cuidar de nós quando ficarmos velhos? Uma pergunta intrigante, né? No capítulo 19, Vivência da Felicidade, na mesma obra, considerar a felicidade como falta de sofrimento, ausência de problemas e preocupações, não há legitimidade, porque se pode experienciar bem-estar e felicidade em situações de dor, assim como diante de problemas e desafios. A felicidade é um estado emocional, as questões externas, mesmo quando negativas, não conseguem modificar o sentimento de harmonia. Joana de Angeles eu quero agradecer a vocês pela atenção e muito obrigado pela oportunidade. Muita paz! e muito obrigado